Tá escondido aí na montanha Nossa, eu peguei um negócio lindo, cê viu? Isso, grava isso que eu peguei de muito longe, véi Tipo, ele vem subindo de vez, sacou? Que ele vai no topo e desce de vez, mano Aquele frio na barriga, velho Ah, tem um Mas é massa Tem umas tirolens Já comissão, já comissão Então, é que é desse negócio aí, véi Tipo assim, o cara entregou o iPhone pra ele Ele pegou e falou Pô, meu, tá grande Aí o cara falou com ele, mas... Pô, beleza, devolvi a galera Matou até eu Surpresa, m**** Foi muito mal, me deu na aula Eu vou jogar o LOLzinho Eu tô no clima do campeonatinho Rapinho, a gente tomou um sacode Rapinho? Rapinho? Há, BINHO PVP DOMÉXICO O VINHO E assim, o visual é mais o homem mesmo, velho Eu acho Que mulher Sai com a gente na calça Bate com o pé Na mesa do chefe Falou Não é pra trabalhar, caralho, é pra ir pra cá Ok? Vamos tentar trazer eles pra cá Estou abraçando pra ambas Estou mais tranquilo Essa animação é espetinha , então, está aí ��ife patente Aqui Alhambra Só quero um gonna boa ai você falha mais tarde na frente ta de olho na gente na ventil a gente não vai da jogando velho não a galera ta fritando em olhãozinho e agora ele sou da vida nu ah não de paciência acima Mano, eu tomei de Sniper lá da casa do caralho. Um robô desgraçado. A escada vermelha lá não tem ninguém. É, eu tirei os 90 dele e ele não morreu. Que quilo? Nossa, demolei do seu. Porra, mano, você não viu o cara que tava... Eu tava tentando matar ele. Nice, demolei. Flipo.